Pergunta complexa. É a aceitação da diversidade. É a questão da empatia. É se sentir em família. É o que eu tô tendo agora, no momento. Ao lado da minha avó, ao lado da minha tia, da minha companheira. Ai, eu não vou... Tipo um abraço. Terem direitos iguais. Compreendida e amada. Do nosso jeito. Eu respeito pela vida do outro e como ela se manifesta. Seja como for. É estar junto. Acolhimento pra mim é isso. É isso aqui. É o amor, gente. É isso aí. Vamos celebrar o amor. E acolher todo mundo. E acolhimento pra mim é isso aí. 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 É isso aí.